Quando eu vou para o cinema Chegou a nossa idade Espero o amor, o amor E sei que ele está à minha espera Com emoção virá no verão Agora a minha vida é primavera Espero o amor, o amor E sei que ele está à minha espera Com emoção virá no verão Agora a minha vida é primavera Os rapazes lá no liceu Espeitam as raparigas Já não é um futebol Que provoca as suas brigas Cada um deles suspira Pela miúda mais gira Espero o amor, o amor E sei que ele está à minha espera Com emoção virá no verão Agora a minha vida é primavera Espero o amor, o amor E sei que ele está à minha espera Com emoção virá no verão Agora a minha vida é primavera As miúdas todas sonham Com os galãs das novelas Mas para os encontrar Mas para os encontrar Só nas páginas amarelas Acredito que por fim Vai aparecer um para mim Espero o amor, o amor Espero o amor, o amor E sei que ele está à minha espera Com emoção virá no verão Agora a minha vida é primavera Espero o amor, o amor E sei que ele está à minha espera Com emoção virá no verão Agora a minha vida é primavera Espero o amor, o amor E sei que ele está à minha espera Com emoção virá no verão Agora a minha vida é primavera Espero o amor, o amor E sei que ele está à minha espera Com emoção virá no verão Agora a minha vida é primavera Tu julgaste importante Mas não te vale a pena Tu finges que não vês É tudo cantilena Tu falas devagar Mal olhas para mim Mas é de te apanhar Que eu cá sou assim Oh, ai, oh, sim, oh, sopas Vê lá se me topas Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Oh, ai, oh, sim, oh, sopas Vê lá se me topas Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Quando te pergunto Se queres sair Responde sem ligar Eu já tenho pra onde ir Mas eu bem te conheço Mas eu bem te conheço E até sei o que pensas Deixa-te de pintas E não te convenças Oh, ai, oh, sim, oh, sopas Vê lá se me topas Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Oh, ai, oh, sim, oh, sopas Vê lá se me topas Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Eu fui ao cinema E lá te encontrei Não foi por acaso Não mentes que eu sei Mas mesmo assim Mas mesmo assim Quiseste te armar Fingiste outra vez E foi por calhar Oh, ai, oh, sim, oh, sopas Vê lá se me topas Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Oh, ai, oh, sim, oh, sopas Vê lá se me topas Vê lá se me topas Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Oh, sim, oh, sopas Vê lá se me topas Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Oh, ai, oh, sim, oh, sopas Vê lá se me topas Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Eu quero te apanhar Tu queres me escapar Na nossa imaginação Está guardado um foguetão Prontinho para largar Prontinho para largar Eu quero te apanhar Eu quero te apanhar Eu quero te apanhar Lá vou eu para o espaço Aqui deixo o meu abraço Bem gostava de os levar Eu quero te apanhar Dou uma volta A lua cheia Atraveço a Cássio Peia E vejo a estrela polar Eu quero ser a garota espacial E viajar pelo espaço Pelo espaço sideral Dizer adeus Dizer adeus aos planetas E puxar Puxar a cauda A cauda aos cometas E viver em alto astral Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser A garota espacial As galáxias mais distantes Vou parar por uns instantes E esta mensagem dou Esteve aqui neste local A garota espacial Em missão de paz e amor Eu quero ser A garota espacial E viajar pelo espaço Pelo espaço sideral Dizer adeus A deus aos planetas E puxar Puxar a cauda A cauda aos cometas E viver em alto astral Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser A garota espacial Eu quero ser A garota espacial Eu quero ser Eu quero ser a garota espacial Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser a garota espacial Sem a vida Sem carinho eu dar Amor eu recebi Quando me apercebi O quanto eu te amava Foi nessa altura Que tu me abandonaste Tu, meu amor, que foste Nada pra mim E dizendo te amo Sem o sentir E sem saber que tarde iria ser Pra te amar, pra te amar Tu, meu amor, que foste Nada pra mim E dizendo te amo Sem o sentir E sem saber que tarde iria ser Pra te amar, pra te amar Tu Sabes bem O quanto eu te quero Tu Não me abandones Nesta jornada Não quero Não quero Percorrer Sozinha Esta estrada Esta estrada Esta estrada O quanto eu te amava Nada pra mim Nada pra mim E dizendo te amo Sem o sentir Sem o sentir E sem saber que tarde iria ser Pra te amar, pra te amar Música Música Tu, meu amor Que foste Nada pra mim Nada pra mim Música Sou a Ruth de Marlene, gosto muito de cantar Canto com muita alegria e é em qualquer lugar Na minha rua eu canto numas noites de luar Tendo as estrelas e a lua no céu a brilhar Tenho um pai incansável e uma mãe encantadora Faz o que é desejável para ser cantora Música Sou a Ruth de Marlene e gosto tanto de cantar No palco dou carinho e tanto amor que eu quero dar A toda esta gente que vem para me ouvir Alegria e carinho eu também quero sentir Música Música Marlene Se é por todos a vida canta do minhas canções Sem graça e subir na vida são as minhas ambições Quando acabo de cantar e ouço a multidão Não podem imaginar a minha satisfação A minha vida artística já é realidade Vou lutado por ela para tornar sempre verdade Música Sou a Ruth de Marlene e gosto tanto de cantar No palco dou carinho e tanto amor que eu quero dar A toda esta gente que vem para me ouvir Alegria e carinho eu também quero sentir Música Sou a Ruth de Marlene e gosto tanto de cantar No palco dou carinho e tanto amor que eu quero dar A toda esta gente que vem para me ouvir Alegria e carinho eu também quero sentir Música 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 Tu e eu numa ilha ficamos sós Nada havia já entre nós Mas ficamos tão perto Música Tu e eu nos beijamos e aconteceu E olhamos no alto céu Como que encantados Tudo era fantasia Mas com tua magia Despertaste o amor em mim Música Música E um coqueiro também espreitou Sem dizer nada Tudo era fantasia Mas com tua magia Despertaste o amor em mim Tu e eu Numa ilha ficamos sós Nada havia já entre nós Mas ficamos tão perto Tu e eu Nos beijamos e aconteceu E olhamos no alto céu Como te encantados Tudo era fantasia Mas com tua magia Despertaste o amor em mim Marcámos um encontro À saída da escola No café lá da frente Bebemos Coca-Cola Bebemos em silêncio Sem coragem para falar Olhamos um para o outro Quem havia de começar Tu sorriste e eu corei Adivinhaste o que pensei Tu falaste e eu não ouvi Adivinhaste o que senti Sem palavras nem gestos Interlaçamos os dedos Caminhámos no passeio Cada qual com os seus segredos Caminhámos devagar Sem destino combinado As palavras escondidas As palavras escondidas Num amor envergonhado Tu sorriste e eu corei Adivinhaste o que pensei Tu falaste e eu não ouvi Adivinhaste o que senti O jardim mesmo em frente Convidava apaixonados Não sei o que aconteceu Mas nós fomos lá chamados O coração batia forte Com uma força incontrolável Demos o primeiro beijo Eu fiquei apaixonado Tu sorriste e eu corei Adivinhaste o que pensei Tu falaste e eu não ouvi Adivinhaste o que senti Tu sorriste e eu corei Adivinhaste o que pensei Tu falaste e eu não ouvi Adivinhaste o que senti Tu sorriste e eu corei Adivinhas-te o que pensei Tu falaste e eu não ouvi Adivinhas-te o que senti Baby, era assim que te chamava Baby, mas sabias que te amava Baby, tu não me compreendias Baby, que te amava tu sabias Baby, please don't go away Baby, que me adoras eu sei Baby, you are my baby love Baby, todo o meu amor te dei Oh baby love, honey honey Oh baby dreams, you are my baby Oh baby 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 Meu sonho és tu Oh baby love, honey honey Oh baby dreams, you are my baby Oh baby 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 Oh baby 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 Please don't make me cry Baby, vais partir para bem longe Baby, adeus, goodbye Oh baby love, honey honey Oh baby dreams, you are my baby Oh baby, 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 baby Meu sonho és tu Oh baby love, honey honey Oh baby dreams, you are my baby Oh baby, 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 baby Oh I love you Oh baby love, honey honey Oh baby dreams, you are my baby Oh baby, 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 baby Meu sonho és tu Oh baby love, honey honey Oh baby dreams, you are my baby Oh baby, 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 baby Oh I love you Oh baby love, honey honey Oh baby dreams, you are my baby Oh baby, 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 baby Oh baby, 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 baby Oh baby love, honey honey Oh baby dreams, you are my baby Oh baby, 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 baby Meu sonho és tu Eu já fiz tudo pra te ver Tu és a minha utopia Já tenho idade para amar Tu és minha paixão, minha alegria Eu já fiz tudo pra me olhares Falo contigo, nada dizes Mas vem cá dentro, coração Suspira para te ver Certo de mim Sim, diz que sim Faz meu sonho realidade Sim, diz que sim Meu amor é de verdade Sim, diz que sim Pois por ti daria a vida Sim, diz que sim Diz-me que não fui esquecida Eu já fiz tudo só por ti Para despertar teu sentimento E embora nova eu aprendi Que o querer assim alguém Traz sofrimento Eu já fiz tudo por ti Eu já fiz tudo por te crer E a solidão eu não mereço Corri ao mundo pra te ver Porque este amor por ti Porque este amor por ti Eu nunca esqueço Sim, diz que sim Sim, diz que sim Faz meu sonho realidade Sim, diz que sim Meu amor é de verdade Sim, diz que sim Pois por ti daria a vida Sim, diz que sim Diz-me que não fui esquecida Sim, diz que sim Faz meu sonho realidade Sim, diz que sim Meu amor é de verdade Sim, diz que sim Pois por ti daria a vida Sim, diz que sim Diz-me que não fui esquecida